Fala, Nação Rubro Negra! Galera, vou trazer pra vocês aí tudo sobre Flamengo e Resende. Também vou dar minha opinião sobre Rafinha, o empresário. E também falar com vocês sobre o valor de mercado do elenco do Flamengo, que tá lá nas galáxias. Solta a vinheta aí, editor! Fala, Nação Rubro Negra! Alguma coisa no futebol? Porcaria nenhuma! Porque o time titular pode entrar lá, conforme vai entrar, o Flamengo vai estrear o seu time A, depois das férias, depois do campeonato mundial que a gente participou, a gente vai estrear o time. Mas isso quer dizer nada, porque futebol é uma caixinha de surpresas, né? Eu acho que vocês ouviram essa expressão, caixinha de surpresas. O time mais fraco pode chegar lá e ganhar do mais forte ou empatar pode surpreender. Então, nada de salto alto, total humildade do time do Flamengo, mesmo sendo esse time titular. Agora passou o bastão, né? Saiu o time sub-20 e agora tá entrando o time A do Flamengo. Vamos ver aí o que vai acontecendo nessa partida de hoje. Galera, o Flamengo deve entrar em campo com a seguinte escalação. Diego Alves no gol. Na lateral direita, Rafinha. Na lateral esquerda, Felipe e Luiz. Na zaga vamos ter algumas mudanças. Vamos ter o Tuller hoje e o Gustavo Henrique. Por que vai entrar o Tuller? Por que não vai entrar o Rodrigo Caio? O Rodrigo Caio, no segundo dia de treino, se eu não me engano, teve um corte profundo no joelho. Sabe aquele corte que dá pra ver quase o osso? Então, ele teve esse corte e teve que tomar vários pontos. Então não vai poder jogar porque tá se recuperando dos pontos ainda. Na volância, galera, vamos ter Arão, Gerson e também, ali na armação, o Arrascaeta. Agora, o Arão pode ser que não entre como titular. Pode ser que o titular seja o Thiago Maia. Por que? O Thiago Maia já vem treinando há um tempo maior do que esses titulares do Flamengo. Na direita, aberto, ali no ataque, vai ter o Everton Ribeiro. Na esquerda vai ter o Bruno Henrique. No ataque, com a camisa 24 em homenagem ao Kobe Bryant, Gabigol. Caso o Gabigol não jogue, pode ser que entre o Pedro. Pelo mesmo motivo que o Thiago Maia entraria. Porque está com mais ritmo. Porque já está treinando há mais tempo. Ok? E lembrando que o Gabigol começou a treinar ainda depois dos titulares. Porque ainda estava um embrólio aí sobre a sua contratação. Valeu, galera? Então bota na opinião aqui nos comentários o seu palpite. O meu palpite para essa partida é 3x1 o time do Mengão. Valeu? Bota o de vocês também. Lembrando que não vai ter televisionamento esse jogo. Não vai ser televisionado. Porque a Globo até agora não entrou num acordo com o Flamengo. Dizem que se a Globo oferecer 80 milhões, o Flamengo aceita por um contrato de 3 anos. Isso daria em torno de 27 milhões por ano, mais ou menos. Valeu? Então deixe seu comentário aí. O que vocês acham sobre esse embrólio da Rede Globo com o Flamengo. Eu não aguento mais. O torcedor não pode ser prejudicado. E não está vendo o jogo. Aí fica complicado. Galera, vamos falar agora sobre Rafinha. Muita polêmica aí que as matérias, os jornais querem causar. Porque o Flamengo está estruturado, está muito bem. E aí vaza uma notícia dessa aí. Que o Rafinha é sócio de uma empresa que também foi uma intermediária da vinda do Léo Pereira. E também gerencia a vida de alguns jogadores como o Dantas e outros jogadores mais também. Galera, em relação a isso aí. Na minha opinião, eu acho que não há uma divergência de interesses. Por quê? O próprio Marcos Braz já explicou isso. O Léo Pereira era um alvo do Flamengo. Antes do Flamengo sonhar em ter o Rafinha. Então, galera, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se o Rafinha é sócio da empresa, é porque ele é empresário. Jogadores, galera, não podem viver só do salário do clube. Eles têm que ser igual um povo. Eles têm que ter tentáculos em todos os lugares. Tem que ter uma renda daqui, uma renda dali. Entendeu? E o Flamengo já queria o Léo Pereira há muito tempo. Então, isso aí é mais uma intriga da oposição. Uma intriga da imprensa de uma forma geral. Que vem sendo achincalhada pelo Flamengo já. Principalmente a Rede Globo e Fox que sempre tentam desestabilizar o Flamengo. A Rede Globo tentando de tudo. Ainda mais por causa dessa guerra em relação ao direito de transmissão. O Flamengo até tentou comprar o direito de transmissão para poder passar no YouTube. Mas a Globo falou... Então, a Globo quer continuar milionária com um monopólio incrível. E dando umas miserinhas para o clube em relação ao que ela ganha com publicidade. Galera, agora a última notícia de hoje. Vocês sabiam que o elenco do Flamengo vale em torno de 680 milhões de reais? É coisa pra cacilda, hein? Que patamar que a gente chegou. Com isso, o Flamengo fica cada vez mais atrativo para os empresários. Atrativo para a própria transmissão de televisão. Porque o Flamengo com um elenco caro desse jeito. O segundo elenco mais valioso é o do Grêmio. O Flamengo com um elenco valioso desse jeito. Chama os holofotes, não adianta. Ainda mais com a massa que tem, com a torcida, com a nação maravilhosa. Que sempre levou o time nos braços. E agora, a partir do ano passado, na retrasada. O Flamengo começou a corresponder a expectativa da torcida. Ninguém segura mais a gente. Como o Bruno Henrique diz, a gente está em outro patamar. Entendeu? Está em outro patamar, galera. Pô, fala sério. Galera, o Flamengo, em 2011, 2012, 2013, tinha um valor de aproximadamente 30, 40 e poucos milhões de reais. Desculpa, milhões de euros. Valia em torno de, atualmente, os 200 milhões de reais. Olha como a gente conseguiu elevar o nível do time. 2013, já começou a subir esse valor. Por quê? O Bandeira de Melo chegou, já começou a botar a casa em ordem, 2014, 2015, 2016. E em 2017, já começou a subir muito, muito esse valor. 2018, 2019, estourou. Estourou. Então, a gente tem que manter isso através dos títulos. Através das receitas que a gente tem com ingressos. Porque um time forte atrai todos os torcedores. Atrai torcedores até dos outros clubes. Querem ver também um bom futebol. Né, galera? Tem time aí que já foi até eliminado na Taça Guanabara. Vou falar nem quem foi. Foi lindo. Foi lindo. Galera, as notícias são essas. Saudações, Júlio Brunegra. Não esqueçam de deixar seus palpites aqui nos comentários, tá? E fiquem com Deus. Espero que vocês tenham uma semana muito, muito abençoada. Qualquer notícia nova aí, eu trago para vocês. Se eu não puder trazer, eu peço para o meu amigão custódio do canal Sem Papas na Língua. Se inscrevam no canal dele também, galera. Fiquem com Deus e fui!